Viga e mexe aqui no canal, a galera vem me perguntar sobre computador gamer, né? E galera, computador gamer, ele pode deixar a sua conta de energia muito mais cara, tá? Muito mais alta. Se vocês repararem, inclusive vou até deixar o link de computador gamer aí na descrição, os excelentes custo-benefício, né? Pra quem tá procurando um PC gaming aí, dá uma conferida no primeiro link da descrição. Inclusive, pessoal, por que que computador gamer tem tanto cooler, né? Tem tanto ventiladorzinho, aquelas ventoinhas lá. Por quê? Porque ele aquece muito. Você precisa conseguir baixar a temperatura do computador gamer. E galera, processador é uma coisa que puxa bastante energia. Só que assim, cada vez mais a tecnologia, ela tá melhorando, ela tá evoluindo, né? Então, o PC gamer de hoje, ele vai consumir menos eletricidade. Até tava rolando um tempo aí uma notícia que lá nos Estados Unidos e em alguns estados iam começar a proibir a venda de placa de vídeo. Porque tinha uma placa de vídeo lá que tava com um consumo muito alto. Então, se todo mundo começasse a comprar essa placa de vídeo aí, ia dar problema de infraestrutura na cidade, né? Dos caras não conseguirem suportar o consumo de energia. Porque assim, energia tem que ser distribuída pra todo mundo, né? Pra todo mundo poder viver tranquilo e tal. Ter saúde e tudo mais. Então, a energia é uma coisa importante. Ainda mais hoje em dia na sociedade onde tudo precisa de energia elétrica, né? O celular, se você não tiver bateria, não serve pra nada. Então, a parte de computador gamer, ele puxa, assim, muita energia. Então, saiba você que, cara, você vai pegar um PC gamer potente e tudo mais, é bem provável que sua conta de energia elétrica vai subir. Às vezes, sobe 20, 30 reais, sabe? 50. É difícil subir muito, mas um pouquinho vai subir. Aí você tem que ver o custo-benefício. Você tem a sua diversão, você tem o seu lazer, você tem o seu entretenimento, né? Muitas pessoas pegam um PC gamer pra poder se divertir, mas também pra poder trabalhar, pra poder estudar. Então, você tem que saber o custo-benefício. Mas saiba que sim, se deu uma alteração de energia. Aí, na sua casa, depois que você pegou um PC gamer, cara, super natural isso. Isso acontece mesmo, né? Porque aquece muito, é processador. Então, precisa consumir mais energia pra ele conseguir executar as tarefas que tem. É por isso que computador gamer tem até o water cooler, né? Que é o refrigeramento com um sistema de água, né? Que não é bem água. Aquilo lá se estourar dentro do computador, na maior parte, não dá problema nenhum. Porque ele é meio que filtrado lá. Tem várias coisas pra não dar problema. Dentro do computador se estoura um caninho daquele lá e molha tudo, né? Mas sim, pode mexer em relação à energia elétrica. Sua conta de luz pode ficar mais cara. E é bem provável que fique, né? Você vai perceber. Mas aí também você pode pensar em outras coisas na sua casa. Trocar as lâmpadas. Trocar, sei lá, um chuveiro mais econômico, né? Que esquente, mas que seja mais econômico. Uma geladeira. Aí você pode fazer outras modificações pra equilibrar esse... Essa diferença de preço de gasto de energia, né? Mas pra quem me pergunta, isso pode acontecer sim. A conta pode ficar bem mais cara, beleza? Deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!